Excelentíssimo doutor Orlando Fatini Neto, digníssimo presidente do Tribunal do Júri, na pessoa de quem cumprimento todos os profissionais aqui presentes pela exiguidade do tempo que não me permite cumprimentá-los. Senhores jurados, o que se viu aqui nesses dois dias foi uma acusação de uma vilania e de uma crueldade poucas vezes vista. Nós nunca questionamos a extensão da tragédia, nós nunca discutimos as dores aqui envolvidas, mas o Ministério Público, para sensibilizá-los, fez questão de mostrar fotos duras, fotos cruéis, vídeos, e saíram diversos pais aqui precisando de atendimento médico no final da manhã, tudo para sustentar uma acusação sem prova de dolo eventual, para sustentar uma acusação forçada, uma acusação que não tem amparo na doutrina jurídica. E o doutor Davi disse isso, e eu me compadeço com o doutor Davi, quando ele disse que um professor sofre quando o livro é rasgado, eu sou professor e eu sofri, doutor Davi, quando o seu livro é rasgado. Mas eu devo lhe dizer, doutor Davi, que todos os professores sofrem quando uma teoria é corrompida no plenário do Tribunal do Júri para atender a interesses midiáticos, para atender a interesses populistas, para atender ao clamor público. O que deve se seguir é o que dizem os autores, o que diz a literatura, o que diz a ciência do direito, e não o que clamam as ruas. Eu fiz ontem a metáfora para os senhores dessa barra, dessa cancela. Essa barra, essa cancela, ela separa a razão da barbárie. Ela separa a justiça da vingança. O direito de buscar vingança, ele para nessa barra. Aqui dentro nós temos que trabalhar com a racionalidade. E a racionalidade num processo está dentro de suas capas. E é isso que nós precisamos nos ater. Nós precisamos discutir se há dolo ou se não há dolo. E dentro dessa crueldade acusatória, eu ouvi alegorias feitas pela promotora de justiça com o nazismo. Ela comparou uma tragédia decorrente de um acidente com o holocausto nazista. E eu me lembrei, doutora Lúcia, eu me lembrei de uma filósofa alemã-judia chamada Hannah Arendt. E Hannah Arendt acompanhou o julgamento de Adolf Eichmann, um oficial nazista, responsável pela solução final, pelo extermínio dos judeus. E ela foi a Jerusalém acompanhar esse julgamento. E sabem o que ela percebeu nesse julgamento? Que Eichmann, sentado no banco dos réus, dizia, eu era apenas um funcionário público que cumpria ordens. E ela cunhou a expressão da banalidade do mal, porque as pessoas se limitaram a dizer assim, eu era apenas um funcionário público cumprindo ordens. E eu jamais ousaria trazer o nazismo para esse plenário, porque não tem comparação alguma. Mas quando o Ministério Público traz, eu preciso dizer que o que o Ministério Público faz aqui é a banalidade do mal. é dizer que todos os funcionários públicos, paciência, estavam apenas cumprindo ordens, eles estavam cumprindo seus deveres. O promotor não foi lá, mas mandou um secretário de diligências, que fez meia dúzia de fotos. Ah, se tem barra, se não tem barra, se a porta é muito grande, é muito pequena, pouco importa. Porque afinal, tinha alvará. Só que quando o empresário vem aqui e diz, eu só entrei no negócio porque tinha alvará. Não, mas é um empresário experimentado, é um empresário com muita experiência. Só que aí eu vou além. Essa acusação, ela é mais do que cruel, ela é mitômana, ela é mentirosa. O Ministério Público aqui, pela manhã, disse assim, era a única festa da cidade e é por isso que a casa estava superlotada. Senhores, está projetado aí, folha 5942, Fábio Rodrigues de Almeida, convidado a comparecer nessa delegacia, passou a declarar que não estava no interior da boate. Estava vindo da balare, balare a boate do Nilvo. Ou seja, já não era a única festa que tinha na cidade. E mais, janeiro, Santa Maria é uma cidade universitária, mas janeiro é mês de férias. Eu não vou nem entrar no mérito da superlotação ou não superlotação, porque isso já foi discutido, mas é para mostrar que o Ministério Público não corrompe tão somente o dólar eventual. Ele corrompe as provas do processo, ele mente, ele distorce, e não é a primeira vez que ele faz isso. No depoimento do rapaz da Coca-Cola, a promotora colocou palavra na boca dele, falando do energético, se ele tinha entrado na Kiss, não tinha entrado, e nós lemos o trecho do depoimento dele para mostrar, e eu naquele momento estava achando que era um equívoco, e eu já me convenço que era uma mentira deliberada. Era uma mentira deliberada. O Ministério Público tenta forçosamente induzir os senhores em erro, dada a extensão do processo. Parte. Aquele janeiro teve greve e a universidade estava em aula. Está no processo, doutor. O senhor pode me mostrar? Doutor, o senhor sabe muito bem, o senhor é professor universitário, eu estou mentindo? A senhora me mostra o processo onde... Não, tudo bem, vamos seguir, mas está no processo que estava em férias? Desde janeiro, doutor. Desde janeiro. Estava no processo que tinha greve? Não, não, é que eu estou dizendo que, do ponto de vista da acerção, ambas são uma presunção. Então, os jurados não levem muito em conta ambas as referências aqui, porque nenhuma delas está demonstrada... O seu cronômetro está parado. Sigamos. Então, muito bem, vamos abstrair se estava em férias ou não estava em férias. O que não há dúvida é que o Ministério Público mentiu que era a única festa daquela noite. Ali, o Fábio Rodrigues de Almeida estava vindo da Balare e se dirigiu até Atis para auxiliar. Ou seja, não é uma, não são duas, são várias vezes que o Ministério Público mente, tentando induzir os senhores em erro de circunstâncias para forçar um dólar eventual que nunca existiu. E aí o doutor Davi veio com um livro novo e leu um conceito novo de dólar eventual, porque ele diz que aquele conceito de dólar eventual que ele publicara neste livro aqui é um conceito ultrapassado, é um conceito dos anos 40, é um conceito que já não cabe mais. Faça, Adriano. E a denúncia diz isso. O dólar eventual, os denunciados, Elisandro, Mauro, Marcelo e Luciano, assumiram o risco de produzir o resultado. Ou seja, o conceito é dos anos 40, mas a denúncia é de 2013. Então, até 2013 vale. Aí, quando vem para o plenário e a gente demonstra, por A mais B, que o promotor que está sustentando a acusação tem um entendimento publicado em livro, que assumir o risco não é criar o risco, não é correr o risco, mas é aceitar a produção do risco, é projetar que esse risco existe e dizer dê o que der, eu não estou nem aí, dane-se para esse resultado. Aí agora não vale. Agora não vale. É o tratado de direito penal do processo da boate 15, é um tratado pontual, ele só vale para esse processo, a partir de amanhã esse livro é o que volta a funcionar. Pois não, doutor Tomasso. Muito bem. Muito bem, gente. Mas então eu vou bater em alguns pontos aqui bastante claros para mostrar a ausência de conduta do Mauro. Ricardo Pache, o Ministério Público usou muito o Ricardo Pache. Ricardo Pache era da família do Kiko. Ricardo Pache foi ouvido na polícia e falou do Kiko. Não esqueçam que foi dito aqui, e isso está no processo sim, que o Ricardo Pache era investigado. O Ricardo Pache, no dia 27, foi levado à polícia naquela pressão dos acontecimentos em que o Kiko estava desesperado e ele era investigado. E aí, de fato, o que uma pessoa investigada faz? Tenta empurrar essa responsabilidade para outro. Quando ele foi ouvido em juízo, donos da boate eram o Kiko e o Mauro, mas para quem eu respondia era o Kiko. Eu recebia ordens do Kiko e repassava para todo o pessoal. O senhor via o Mauro? De passada. Ele passava lá, perguntava como estava, dava uma olhada, mas dificilmente ele ficava. Com que frequência ele passava? Quinta-feira. Sexta e sábado, quando abria o absinto, ele dava uma passada, mas às vezes nem descia do carro. Passa, Adriano. O Mauro, antes de entrar de sócio, eu vi, eu estava perto e vi ele perguntando para o Kiko, agora está tudo ok, tudo regular, alvará em dia, tudo ok? Kiko disse que estava tudo em dia. Eles estavam com essa obra do TAC querendo interditar a boate. Foi bem a relação quando o Mauro ia entrar na sociedade e ele aguardou por estar tudo ok. Eu vi ele perguntando se estava tudo em dia. Os alvarás, bombeiros, tudo ok? Foi tudo aprovado? Tudo aprovado. Foi dessa maneira que eu coloquei e ele digitou de outra forma lá na polícia. Não é só o Ricardo que diz que lá na polícia os depoimentos foram colhidos de uma forma diferente de como constaram. Mas vamos lá, vamos falar da Ângela. A Ângela também é parente do Kiko. Em relação ao Mauro, a sociedade do Kiko e do Mauro começou em setembro, setembro de 2011. Mauro fez pagamento nessa data? Fez pagamento, eu não lembro o valor, o restante fez em 10 vezes. Ele chegou a pagar? Começou a pagar mais para o final do ano, quando acertaram tudo. Que o Kiko acertou com o Ministério Público sobre a conduta do TAC. Fez o acerto lá e o Mauro começou a pagar. Passa. Mauro chegou a trancar os pagamentos em função do TAC? Sim, Mauro chegou a trancar os pagamentos em função do TAC. Três minutos, tá, doutor? Muito bem, muito obrigado, doutor. O Érico, os senhores ouviram o Érico aqui. O Érico, o policial militar, uma pessoa bastante honrada, que transmitiu uma credibilidade tremenda. Foi quem colocou as espumas. E quando tu fez a colocação de espumas, quem é que estava dirigindo? Quem é que estava realizando? A gente colou a mando do Kiko. Ele que falou onde que era para a gente colar. Como que era para colar tudo. E quando a gente chegou lá, a espuma já estava lá. E ele só falou onde que era para a gente colar. O Mauro estava junto? Não sei. Eu acho que não. Quando ele pediu para mim fazer, o Mauro não estava junto. Senhores, está se querendo criar uma responsabilização por contrato social. O Ministério Público trouxe inovações hoje. Cegueira deliberada. Domínio do fato. Luiz Greco, doutor. O professor Luiz Greco, uma das maiores referências. O professor Luiz Greco escreveu um artigo detonando o Supremo Tribunal Federal. pelo uso indevido da teoria do domínio do fato no processo do mensalão. Por isso que vossa excelência pretende fazer aqui. Uma responsabilidade objetiva de empresários. Uma responsabilidade objetiva de funcionários públicos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E doutora Lúcia diz que não consegue conceber como é que alguém invista numa boate. Porque investimento é só em ações. Doutora Lúcia está num patamar de investimentos além dos nossos. Ela só investe em ações. Doutora Lúcia, os consultores financeiros. Doutora Lúcia, por gentileza, eu não estou falando. Os consultores financeiros orientam que diversifiquem os investimentos, doutora. Não ponha tudo no mesmo lugar. Então, ela só investe em ações. Mas tem gente que investe em ações. Tem gente que investe em casa noturna. Tem gente que compra cota de hotel. Gramado, Serra, Gaúcha estão vendendo cota de hotel em tudo que é lugar. As pessoas investem onde elas querem. E mais, onde elas sabem que isso pode ter um retorno. Ele era da noite. Ele sabia que podia ter um retorno na noite. Ele ia investir o quê? Em hospital? Ele ia investir aonde? Essa questão só se investe em ação. Em que mundo o Ministério Público vive? Vou usar a palavra do doutor Pedro. Num Brasil que passa fome, a promotora vem dizer que só se investe em ação. Que desconexão da realidade é essa? Agora eu finalizo. E eu finalizo, doutor Davi. Vossa Excelência citou Chico Buarque, um compositor que eu adoro. Eu vou citar Caetano Veloso. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Morrer e matar de fome e de sede, de justiça, absolvam Mauro Hoffman por ausência de conduta ou desclassifiquem por um crime culposo. Muito obrigado.